Primeiro lembrar que hoje, dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano, hoje é dia de São João Bosco. São João Bosco, fundador dos Salesianos e com Santa Maria Domingas Mazarello, fundadora das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Então hoje é dia do grande educador São João Bosco. E hoje, Silvio, é aniversário da Estela. Hoje é aniversário da Estela, faz aniversário do dia de São João Bosco. Então a Estela, que muitas vezes está aqui conosco, é professora, professora doutora da Universidade Católica e que é grande batalhadora pelo direito das crianças e dos adolescentes. Então hoje é aniversário dela, pedimos que Deus a proteja e conserve. Então hoje é dia de São João Bosco. Quem já foi a Turim e visitou o santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, vai ver lá o corpo de Dom Bosco incorrupto. O corpo de Dom Bosco está conservado. Até hoje, ele morreu em 1888 e até hoje o seu corpo está conservado em Turim. E uma coisa que é uma assim, pode parecer uma coisa estranha, mas aqui na Igreja do Sagrado Coração, está a réplica do corpo de Dom Bosco e dentro dessa réplica do corpo de Dom Bosco está o cérebro de Dom Bosco. E aquela igreja foi arquitetada por ele, ele que planejou a construção daquela igreja ao Sagrado Coração de Jesus. Então hoje lembramos muito de São João Bosco, este grande santo educador. Queria lembrar que amanhã, então, dia 1º de fevereiro, dia 2, terça-feira, é dia da festa da apresentação do Senhor. E é o dia de Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz. Então nós teremos na missa das 7 da manhã, terça-feira, a bênção das velas, as velas que se benzem para o ano todo. Então na terça-feira, às 7 da manhã, a bênção das velas e a festa da apresentação do Senhor. Quarta-feira, dia 3, é dia de São Brás, dia de São Brás. E é o dia que nós abençoamos as gargantas. Então também na missa das 7 horas da manhã, teremos a bênção das gargantas. Às 7 da manhã, a hora que a Vânia vai pelo viaduto afora, mas você passa lá na igreja e o benço da sua garganta. Na quarta-feira, dia 3, quarta-feira. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia do coração de Jesus. Então teremos a missa às 7 da manhã e o terço dos homens. O nosso happy hour é rezar o terço às 20 e 30. Rezamos o terço dos homens às 20 e 30, na sexta-feira. E no domingo, as missas, nos horários normais. Nós temos aí vários exemplares do jornal São Paulo, da nossa arquidiocese. Levem o jornal São Paulo, estão lá fora? Estão lá fora. E também chegou em São Paulo o livro do Papa Francisco. Lançado o livro Entrevista, uma conversa com Andréia Tornielli, editado pela editora Planeta, lançado no mundo inteiro. E agora aqui já chegou em São Paulo. O livro do Papa Francisco, que tem a entrevista que ele deu a uma jornalista na Itália e resultou nesse livro. Olha o que diz o Papa Francisco aqui na contracapa. A igreja não está no mundo para condenar, mas para promover o encontro com aquele amor visceral, que é a misericórdia de Deus. Para que isso aconteça, é necessário sair. Sair das igrejas e das paróquias. Sair à procura das pessoas onde elas se encontram, onde sofrem, onde esperam. E dentro do livro, diz o Papa Francisco, a igreja mostra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe e a humanidade ferida. Não espera que os feridos batam a sua porta. Vai à procura deles pela rua. Olha o que está dizendo o Papa Francisco. A igreja não pode ficar sentada esperando que os feridos cheguem. Ela tem que ir ao encontro dos feridos. A igreja tem que ir à procura deles pela rua. Acolhe, abraça, cuida e faz com que se sintam amados. Já está em todas as livrarias o livro do Papa Francisco. A editora Planeta está vendendo o livro por R$ 29,90. Mas se alguém quiser, agora na hora de ir embora, no nosso caderninho de recado, pode deixar o nome, o telefone, dizendo eu quero um livro. Nós vamos trazer, vamos conseguir um pouco mais de desconto para que as pessoas aqui da comunidade que queiram, tem que deixar o nome. O nosso caderninho, o nosso caderninho, eu achei engraçado hoje de manhã aquela menininha que vai à missa das sete e meia e que ela vai sozinha por decisão dela. Ela não vai com a família, não vai com ninguém. Todo domingo, às sete e meia da manhã, ela está lá, no primeiro banco na missa. Ninguém leva, ela não vai com ninguém e, pelo que eu entendi, ela deve morar num abrigo. Ela vai sozinha. No final da missa, ela falou para mim, quanto custa o livro? Eu falei, custa R$ 29,90. Ela falou, puxa vida, mas você vai ganhar um de presente. Nós vamos dar um livro para ela, que ela quer ler o livro do Papa Francisco. E é impressionante, aquela menina é decisão dela. Luana, é decisão dela. Ela quer, ela quer. É uma coisa impressionante, a força daquela menina e ela, sete e meia da manhã, está lá na missa. Toda bonita, arrumadinha, com o bóton do ano da misericórdia. No nosso caderno, também as pessoas que querem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, também pode deixar o número e aí entra, é adicionado no WhatsApp da paróquia. Nós temos dois grupos no nosso WhatsApp e as pessoas fazem pedidos, recebem informações, ficam sabendo uns dos outros. E todos já ouviram falar que as fotografias do batismo e o filme que foi feito aqui, a gravação que foi feita, vai estar no nosso site www.arcanjo.net. Quem entra no nosso site, o arcanjo no ar, arcanjo.net, pode entrar também no Facebook e no Twitter. E também faz parte do nosso WhatsApp. Depois nós vamos ter um Instagram só também da nossa turma aqui. Que aqui nessa missa tem vários casais hoje que eu fiz o casamento, que estão batizando as crianças e que depois fiquei de fazer foto com eles, vamos fazer um selfie lá fora. E lá fora também tem o painel do ano da misericórdia. Todos que quiserem, façam um selfie do ano da misericórdia. E avisem para as pessoas, esse é o ano santo, é o ano da misericórdia. Vamos sentir, receber, acolher a misericórdia de Deus na nossa vida. Queria acolher o irmão Agostino, que está aqui, que é da Missão Eucarística Voz dos Pobres, que cuida dos moradores de rua e também os irmãos da Missão Belém. Vem cá os dois irmãos da Missão Belém. Queria pedir para vocês, na hora que saírem, vem aqui o irmão Agostino também. Os irmãos da Missão Belém, só na semana passada acolheram quantos? Foram 420. 420 que vieram de onde? A gente, foi muito mais, mas que permaneceram, tem 200 nas nossas casas. Permaneceram nas nossas casas, vão fazer a caminhada com a gente. Os irmãos da Missão Belém, inclusive, não sei se vocês viram, eu coloquei no WhatsApp, coloquei muito no site, correu muito, disse que virou um meme na internet, aquele pôster que está dizendo quando um ateu tem um herói que é um padre. Mas é por causa da Missão Belém, porque aquele grupo, no fim da manifestação, tinha uma mulher, o Gaf, uma senhora caída na rua, de rua, e quase que os carros da polícia passaram por cima dela, porque estava escuro. E quando eles a encontraram, às 11 horas da noite, não tinham para onde levar, o que fazer. E eles falam, ela tinha dor de sentir o toque humano. Se tocasse nela, ela gritava de dor. Dor das pessoas, de tanto abandono. E aí eu disse para eles, se ela quer ser acolhida, leve para a Missão Belém. E eles foram, chegaram lá quase de madrugada, e ficaram impressionados com o acolhimento. E é interessante, o rapaz que escreveu, diz que é ateu. E ele diz uma coisa muito impressionante no texto. Ele diz, acolheram aquela mulher como se fosse o seu salvador. Porque eles disseram, cada irmão que chega da rua, é Jesus que chega para nós. E assim, a gente procura enxergar Jesus Cristo na vida de cada um, né padre? Porque além do trabalho que a gente faz lá, ser difícil, ser árduo, ele é um trabalho que ele edifica também. Cada dia que passa, a gente vai melhorando como ser humano, vai aprendendo com as dificuldades, vai crescendo. E é a graça de Deus. A gente só pode resumir isso como o amor de Deus. E esse amor, esse amor, essa misericórdia que Deus vem tendo com as nossas vidas, a gente procura repassar para o pobre, para aquele que está necessitando. E com isso, o amor de Deus vem superabundando a nossa vida. E esses irmãos, e isso que ele coloca lá no texto, os que acolhem não são pessoas estudadas na faculdade, que tiraram curso de doutoramento, e por isso cuidam dos pobres. Esses que cuidam e que recebem, vieram da rua também. Eles acolhem os irmãos que chegam da Cracolândia, que estão usando crack e outras drogas, e eles acolhem bem, porque eles também passaram por isso. Aqui, os que estão hoje aqui no batismo, para você dizer, você veio de onde? Eu saí da rua, saí da Cracolândia. Assim, acho que há um ano e oito meses, não tenho, assim, precisão, mas se aproximar nisso. Há um ano e oito meses, eu posso me considerar, assim, uma perturbação, era uma ameaça, né? Então, assim, quem hoje me vê, graças a Deus, pode me chamar de irmão, pode me dar um abraço, que acredito que o amor de Deus está na minha vida. Eu procuro só passar isso, mas saí da rua, e eu estou descobrindo, né? Estou descobrindo que eu acho que o chamado de Deus na minha vida é esse, é cuidar do próximo, cuidar do idoso, principalmente do idoso, né? É isso aí, eles trocam fralda, dão comida na boca, cuidam, lavam as pessoas. E você veio da faculdade também, não? Eu vim da faculdade da Cracolândia também, né? Eu vivi seis anos no Parque Dom Pedro, né? Sou de uma família boa, o padre conhecia a minha mãe e tudo, a família católica, né? Dirigi o grupo de jovens, mas depois, né? Fui querer conhecer o mundo. E vivi cinco anos aí no Parque Dom Pedro, comi lixo, roubei, né? Assaltei bolsa de velhinha. Fiz de tudo, irmão. Pelo crack, né? Naquela época, o meu Deus era o crack. Era a única coisa que eu achava que me preenchia. E foi quando eu encontrei... Eu já conheci a igreja e tudo, né? Fui crismado, batizado. Mas eu não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Eu conheci quando eu cheguei na casa, e no outro, no dia seguinte, irmão, eu já vi o milagre de Deus, porque eu cheguei pedindo ajuda, e no outro dia chegou um pior que eu, né? Aí ele precisava ir no banheiro. Aí eu já tinha, pelo menos, almoçado. Aí eu fui levar ele e falei, não, irmão. Falei, nossa, tem gente pior que eu. Eu fazia um dia que eu estava na... E aí, de quem chegou pedindo ajuda, no outro dia eu já estava ajudando. E é esse o milagre de Deus, né? Eu vou para seis anos, Fábio. Então, ele faz essa confissão pública, comovente e dura, para que não hajam mais vítimas, não hajam pessoas que sejam atingidas. Por isso, a Missão Belém acolhe esses irmãos, para que não só eles mudem de vida, mas para que eles façam o bem para os outros. E eles é que vão pelas ruas, acolhendo os outros que estão na rua, chamando para que venham, para que saiam dessa escravidão da droga, dessa escravidão da desumanização da vida e que torna a vida tão dura que fere o outro. Então, os irmãos da Missão Belém estão vindo sempre no final da missa? Eles ficam com a mesinha ali na saída? O que vocês trouxeram hoje? Então, a gente trouxe as trufas, né, padre? Que é para ajudar a Missão Belém, lá no Haiti, a nossa aldeia lá que o padre fez no Haiti, que está com quase mil crianças lá, é no lugar lá onde teve o tufão. E é interessante que lá no Haiti, onde está a Missão Belém também, junto com outros missionários de outras congregações, quem vai para lá construir a casa e reformar são os irmãos de rua daqui. E isso não vai para a imprensa, mas são os irmãos de rua de São Paulo que vão para o Haiti para reformar, para construir casas, e foram os irmãos de rua daqui que construíram a creche lá. E a gente trouxe também alguns terços, né, para estar ajudando na nossa casa, a gente tem o cartãozinho, porque mais do que ajuda financeira, a gente gosta muito quando as pessoas vão conhecer o trabalho, né. E a gente está com os cartãozinhos aqui, o endereço, aí quem quiser fazer uma visita lá para os idosos, né. Eles não aguentam mais ver a minha cara e a do alemão, então. Então, quando saírem, comprem uma trufa, mesmo que dizer, eu não vou comer, você compra e dá para um irmão de rua, ou dá para uma pessoa que não veio, mas assim ajude a missão Belém e a missão que está no Haiti. A missão eucarística Voz dos Pobres também acolhe irmãos de rua nas suas casas, são religiosos, como o irmão Agostino, que também vivem a consagração para cuidar dos irmãos de rua. Eu acho que aquilo que o senhor falou quando pediu que os pais dessem uma educação para os seus filhos é aquilo que a gente procura viver como cristão. Aquilo me emocionou bastante. Fazia tempo que eu não participava de uma de uma celebração de batismo assim tão emocionante. Espero que o mesmo Espírito Santo que infundiu essas crianças também e infunda os seus pais que eles possam ensinar esses seus filhos para que eles, como eu, também, aconteceu de ter nascido de um berço católico, ter estudado em colégios católicos. Fiz uma vida como a Luana, ia para a igreja sozinho, porque meus pais não me levavam. Tinha mais ou menos sete, oito anos. Tinha uma catequista que passava todos os dias pela manhã, tocando um sininho, e um dia resolvia atrás dela perguntar por que ela tocava aquele sininho. E fui atrás dela. E aí conheci, comecei a conhecer a igreja quando já me entendia por gente. Depois saí, fui conhecer o mundo, tive as minhas aventuras também na droga, tive minhas aventuras também por outros mundos. e hoje, com a graça de Deus, retornei à casa do Pai, que é um Pai misericordioso. Então, também, o grupo recebe os irmãos de rua e muda a vida de cada um. E aí, eu vou deixar o momento, E aí, as minhas aventuras também não esqueci? Até o último.